É tão novo e se tornar paróquia, está à frente dessa nova paróquia. Foi uma satisfação muito grande, não é? Porque desde que eu cheguei aqui em São Roberto, fui bem acolhido, não era quase paróquia ainda, não é? Estou só com um ano e dois meses, mas a graça de Deus, quando nós confiamos, acreditamos, nos entregamos inteiramente a este Deus amor misericordioso, nós conseguimos, não é? Alcançar graças, bênçãos, e não só o Paz, mas com toda a comunidade. É uma comunidade abençoada, é uma comunidade que reza, uma comunidade que já saiu vocações para a Padre, também para a Freira, e agora nós queremos, não é, propagar, não é, vivenciar cada dia mais estas bênçãos e estas graças, como é de São João Batista, e agora, na paróquia de São João Batista, aqui em São Roberto. Como uma pessoa se sente com a presença de tantas comunidades que vieram de outras regiões? É um orgulho muito grande, não é? Porque assim eles podem conhecer também como é São Roberto, podem conhecer como funciona também a comunidade paroquial, como é o povo, não é, o acolhimento, então é muito importante, não é, porque nós somos uma Diocese só. Então essa Diocese deve ter laços, e é como o sínodo nos fala, não é? A caminhada sinodal, todos juntos, caminhando rumo, com o mesmo propósito, que é a glória de Deus, a salvação. Então, é perseverança, é gratidão.